Chineses realizam exercícios militares em larga escala em torno de Taiwan. Se inscreva no canal. A China enviou 28 aviões de guerra através do Estreito de Taiwan no domingo 8, enquanto Pequim conduzia seus primeiros exercícios militares em larga escala ao redor da ilha este ano, disse o Ministério da Defesa de Taiwan. Os 28 aviões do Exército de Libertação do Povo, PLA, se estavam entre os 57 avistados perto de Taiwan, disse o Ministério, acrescentando que foram incluídos caças J-10, J-11, J-16 e Su-30, bombardeiros H-6, três drones e um dos primeiros aeronaves de alerta e reconhecimento. Taiwan encarregou aeronaves, embarcações navais e sistemas de mísseis baseados em terra para responder às atividades chinesas, segundo o Ministério. Um mapa fornecido pelo Ministério mostrou aeronaves dupla cruzando a linha mediana em sete lugares de norte a sul e voando pela zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, na diz, sal sul da ilha, depois virando ligeiramente para o norte a leste da linha. Uma declaração do Comando de Teatro do Leste dupla disse que suas forças se engajaram em exercícios de combate em Taiwan no domingo. O exercício concentrou-se em ataques terrestres, marítimos e outros assuntos, com o objetivo de testar a capacidade de combate conjunta das tropas e combater resolutamente os atos conspiratórios e provocativos das forças externas e das forças. Separatistas da Independência de Taiwan, segundo um comunicado publicado no estatal China Militário Online o Partido Comunista da China vê Taiwan, uma ilha democraticamente governada de 24 milhões de habitantes, como parte de seu território. Apesar de nunca tê-la controlado, promete há muito reunificar a ilha com o continente chinês, à força, se necessário. O exercício de combate segue um semelhante em 25 de dezembro, no qual o PLA enviou 47 aeronaves através da linha mediana do Estreito de Taiwan de um total de 71 que foram avistados ao redor da ilha, de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan. Os exercícios militares da China no domingo ocorreram três dias depois que um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos transitou pelo Estreito de Taiwan em uma operação de liberdade de navegação, a primeira viagem desse tipo relatada pela Marinha dos Estados Unidos este ano. O USS Xunguong transitou por um corredor no Estreito que está além do mar territorial de qualquer estado costeiro, disse um comunicado da Sétima Frota dos Estados Unidos, acrescentando que sua rota demonstra o compromisso dos Estados Unidos com uma Indonésia livre e aberta. Pacífico. A China disse que monitorou o movimento do navio de guerra dos Estados Unidos e que todos os seus movimentos estavam sob controle. Uma história no tabloide estatal Global Times disse que o PLA intensificaria seus exercícios em torno de Taiwan se as provocações de forças externas e as forças de independência de Taiwan continuarem. A história do Global Times citou o trânsito do contratorpedeiro dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan e uma potencial venda de armas dos Estados Unidos de US$ 180 milhões para Taiwan aprovada pelo governo Biden em 28 de dezembro. A venda de sistemas de lançamento de munição antitanque lançados por veículos atende aos interesses nacionais, econômicos e de segurança dos Estados Unidos, apoiando os esforços contínuos do destinatário para modernizar suas forças armadas e manter uma. Capacidade defensiva confiável, disse um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Washington fornece armas a Taiwan sob os termos da Lei de Relações com Taiwan, que diz que os Estados Unidos fornecerão a ilha os meios para se defender. Legenda Adriana Zanotto